Olá meus queridos povo lindo de Deus, ali vai três LPDs, três, três. O nome daquela pedra ali significa, eles chamam né, Pedra da Esfinge. Alguns desses carros aqui, parado, estão aqui por causa da devassidão dos seus corações. Aqui já foi um lugar de oração, mas olha que lugar bonito. Hoje é um lugar onde usam para rituais de diversas religiões, viu? Casais vêm pra cá também pra namorar, relações sem aliança nenhuma com Deus. E homens também, rapazes também usam esse lugar, principalmente aquela área verde ali, tá? Pra lá, para sua devassidão. É um lugar, um ponto turístico, chamado Morro do Paranambuco, que fica em Itaiaém. Pra lá, onde meu dedo tá apontando, são as praias de Peruíbe, as praias de Cibratel. E aqui é o mar. Pastor, pra que que você leva eles aí? Pra tirar foto, ali são famílias. Famílias. Aqui é um lugar familiar. Se você sente no coração de orar, igual nós fizemos agora. Aqui eu venha, eu vinha muito. Agora eu tô morando um pouco distante. Pra eu poder orar com os crentes. Foi aqui que eu até conheci muitos cristãos. Aqui eu ministrei na vida de rapazes, na mesma área que nós trabalhamos. Aqui, ó lá está o Guilherme. Hoje ele acordou um pouquinho triste. Hoje ele acordou um pouquinho molenga. Hoje ele acordou um pouquinho pensativo. Cortou o cabelo ontem, né? Então, hoje a picha tá caindo. Mas diz que tá decidido. Ali tá o Adenilson. O Adenilson com a camisa do LPD. Tá? E ele disse, eu também disse. Deus colocou ele na nossa vida. Na verdade, colocou nós na vida dele. Pra ele poder, né? Ele poder caminhar. Porque ninguém consegue caminhar sozinho. Entendeu? Então, todos os LPDs, minha família, minha esposa, a Radaça já correu aqui. Todos já vieram aqui. Todos os LPDs. Meus irmãos. Viu? E lá pra aquela área lá quase eu não vou. Quase eu não ando pra aquela área. O livro de Gênesis, no capítulo 4, vai falar assim. O pecado está a par. O pecado está a porta. Controla. Compete a você controlar. É parques. É banheiros. Boates. Crente nem vai. Cristão não vai em boate. Mas restaurante, churrascaria. Você pode frequentar uma praia. Você pode frequentar um lugar desse. Onde tem de tudo. E acontece de tudo. Pecado. Está a tua porta. Compete a você dominá-lo. Viu? É. Não é ir pra internet. Causar baixaria. Escândalo. E mentira lá. Os meninos brincando. Eles brincam o tempo todo. Eles sorriem. Eles são muito unidos. Guilherme é um ser humano maravilhoso. E eu espero que Deus conserve ele assim. Não dá pra dizer nenhum diagnóstico. Ai, pastor, vai ficar ou não vai ficar? Se ele quiser. Depende dele. Muito mais dele do que de Deus. E de mim. Depende deles. Ficarem firme. Viu? Então. Então. Vamos orar por esses rapazes. Porque esse aqui é o lugar. Onde ratos. Imundos. Vão pra internet. Dizer que eu trouxe eles. Pra prostituição. E pra um lugar de pegação. O que acontece, irmãos. É que eles têm a cabeça perversa. Maliciosa. Maldosa. E quando eu disse pra eles. Que aqui aconteceria de tudo. Já ficou já no coração deles. Querer fugir pra esse lugar aqui. Viu? Era isso que eles queriam. Fugir. Mas. Deus. Diz assim pra mim. Pra você. Eu coloco diante de ti. A bênção e a maldição. E te dá um conselho. Escolhe tu, porém, a bênção. Tá bom? Escolhe a bênção. Esse vídeo não vai ter capinha. Não vai ter nada. Não vai ter nada. Só pra você conhecer esse lugar aqui, ó. Quando você vir em Itaiaien. Você me chama que eu te trago aqui. Fiz muitos vídeos aqui. Naquela pedra ali, ó. Sentava bem ali naquela pedra. De frente a esse brateu. Fiz muitos vídeos aqui. Aqui eu ministrei na vida. De rapazes no pecado. De rapazes se pegando. E eu coloquei a mão na cabeça. Orei. Saíram daqui chorando. Ministrei minha vida. Viu? Nesse lugar aqui. Eu já orei. Com vários cristãos. Porque a luz brilha nas trevas. Não é pra sair do nosso lar. Da nossa casa. Mentindo. Caluniando. Difamando. Ofendendo a gente. Não. A gente já sabia. Nós já sabemos. Quem são as pessoas que fazem essa maldade? São pessoas usadas por satanás. Pra trazer escândalo. A um ministério que salva, liberta, transforma. Cuidado. Muito cuidado ao tocar naqueles que Deus tem um propósito de vida. Muito cuidado. Através da nossa vida. Guilherme, Adenilson, Fagner, Tabitha e Kim estão sendo abençoados. E você que está usando isso contra nós, cuidado com a mão de Deus. Cuidado com a mão de Deus. Este é o lugar. Está aqui, olha. Está aqui, olha. O pecado está a porta. 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 Compete eu e você dominá-lo. Tá bom? Fica essa reflexão pra você. A gente não pode se isolar das pessoas nem do mundo, não. Porque o mundo jaz no maligno. Então você e eu devemos nos controlar. Nos dominar. Nos santificar. Renunciar à carne. E ganhar o mundo pra Jesus com o nosso testemunho. Muitas vezes Deus vai usar você e eu. Eu e você. Também de boca fechada. Só com um testemunho maravilhoso. Pra que você leva os meninos aí? Pra eles conhecerem e tirarem foto. Porque é muito bonito.